Música Pelas mãos dos recicladores, quantas histórias, quantos conflitos resolvidos, quantas vidas envolvidas. Todas essas pilhas vieram do depósito judicial do Estado. Se por lá esses documentos já não tem mais serventia, nesta empresa especializada na transformação de materiais para reciclagem, eles viram matéria-prima. Aqui estão sendo processados cerca de 90 mil processos, mas antes de chegar nessa pilha, eles foram analisados para a certificação de que realmente não era mais necessário guardá-los na forma física. Agora, depois de reciclados, eles são transformados em folhas branquinhas e podem ser utilizados outra vez. Esse material vai ser enviado para a indústria de reciclagem, que vai botar esse papel dentro de um liquidificador gigante, digamos assim, e vai transformar isso em papel de novo. Vai fazer papel higiênico, papel toalha, papel guardanapo. É a linha dos higiênicos que a gente chama. Com 28 colaboradores, a empresa processa em média 2 mil toneladas de papel por mês. Só esta remessa do Tribunal de Justiça totalizou 22 toneladas. O material é todo separado por meio de equipamentos. Depois de triturados, os processos vêm parar nessas imensas pilhas que ainda vão passar por novas etapas de processamento. A gente está gerando emprego e está tirando o material da rua, que vai estar aí caindo nos bueiros, entupindo aí, causando alagamentos. E está deixando de cortar árvores, de destruir a natureza e está reciclando em si. O oficial escrevente, que trabalha no arquivo judicial do Estado, acompanha todas as etapas. Ele explica que antes de chegar à reciclagem, é feito todo um trabalho de classificação desses processos, que envolvem mais de 100 servidores. De acordo com a tabela de classificação que é fornecida pelo Tribunal de Justiça, através da Comag, Comissão de Magistratura, Sob a orientação do Conselho Nacional de Justiça, então eles são classificados em determinado tempo, a partir da baixa. Dependendo do tipo, do processo, da classe, do objeto, do processo, são dezenas de pessoas que trabalham até que o processo chegue aqui. O Judiciário Gaúcho tem seis prédios destinados ao arquivamento de processos em Porto Alegre. O acervo judicial tem pelo menos 14 milhões de ações judiciais. Os prazos básicos, eles são ditados pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí a gente aplica aqui uma tabela própria com prazos ou iguais ou superiores aos prazos do CNJ. Então, o tribunal tem uma tabela própria que a gente aplica aqui e analisa cada um dos processos antes de determinar se ele vai ser guardado, se ele vai ser eliminado. A partir do momento que a gente tem uma massa documental pronta para ser eliminada, que já passou por todas as análises, tanto com critérios jurídicos quanto análise histórica, a gente publica um edital de eliminação. Esse edital, ele aguarda um prazo de 45 dias, onde as partes podem vir a requisitar o desentrenhamento dessas processuais ou cópias desses autos. Esses pedidos são direcionados ao diretor do foro da comarca, onde tramitou o processo. E depois desses 45 dias, caso ninguém peça, eles serão triturados e encaminhados para a eliminação. É uma massa documental muito grande e que se avoluma cada vez mais, né? Então, tendo em vista o crescimento que já se projetava e se projeta ainda, é muito necessário esse trabalho para poder fazer a guarda documental adequada do que tem e do que deve ser preservado e eliminar o que não precisa guardar.